O trabalho foi do efetivo da Guarda Civil Municipal, equipe da Romute, aqui de Santa Cruz do Capo Baribe, apresentando o indivíduo na delegacia de polícia na noite desta segunda-feira já, no início da madrugada da terça, com quatro motos. A situação esta ocorrida ali no bairro da Malhada, em Santa Cruz do Capo Baribe. O efetivo da Guarda sempre trabalhando, combatendo a criminalidade. O efetivo, recebemos informações, via central, que em uma residência, lá no bairro da Malhada, havia algumas motocicletas com produto de roubo e furto. A equipe se dirigia ao local, onde, por cima do muro, conseguimos identificar uma das motocicletas e, na consulta, constatou que ela estava com restrição de roubo e furto. Fomos até a frente da residência, onde o proprietário se encontrava na frente, e indagamos o mesmo sobre essa denúncia. O mesmo, no momento, não confessou nada, pedimos para averiguar a residência dele. Ele permitiu a entrada da equipe e, ao entrar, a equipe, ao entrar na residência, ele já foi confessando que haveria quatro motocicletas com restrição dentro da residência. A equipe, dentro da residência, foi fazer uma verredura também, onde foi encontrado seis munições, quatro munições intactas e duas deflagradas de calibre 32. Foi encontrado também R$ 80,00 em cédula falsa, de R$ 10,00 cada uma. Também foi encontrado um simulacro de pistola dentro de uma gaveta. E um celular também que ele confessou que seria produto de roubo. Esse devido já com bronca na justiça? Não, ele não tem nenhuma bronca na justiça. Ele estava com a esposa dele no momento também. E nenhum dos dois tem bronca na justiça, até o momento. Essas motos, ambas com restrição de roubo e furto, inclusive uma delas foi furtada no centro de Santa Cruz do Capo Marília. Positivo, acho que no dia de ontem, que ela foi furtada, a denúncia foi que teria mais motocicletas, mas provavelmente ele já tinha dado destino às outras, só foi encontrado quatro, mas graças a Deus vai ser devolvido aos proprietários. Com relação a essas munições que ele chegou a relatar para o EFET, porque se tem munição, automaticamente é possível que tenha arma. Positivo, ele relatou que tinha um revólver, calibre 32, mas há três dias atrás ele havia vendido. Foi o que ele passou para a equipe. Apresentado na delegacia, ficando agora à disposição da autoridade policial. Positivo, foi apresentado aí as motocicletas junto com o simulacro, as munições, as cédulas falsas e o aparelho celular. E o delegado vai ficar a apreciação dele. Um bom trabalho que a equipe da Guarda Civil Municipal tem realizado, combatendo a criminalidade e contando, lógico, com o apoio da sociedade, que é de fundamental importância. Até no momento que realiza a denúncia anônima, quando o EFET vai averiguar se realmente constatar como foi o caso desta situação da malhada, caso apresentado na delegacia de polícia. Positivo, essa interação da população com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar e a Polícia Civil é muito importante. Tira um melhante desse da rua, onde o bem pode ser de qualquer um aqui, que ele venha furtar ou roubar. Então, tirando um melhante desse da sociedade, a cidade agradece. O comandante da minha pessoa, a Águia 09, o R2, a Águia 10 e o R3, o Águia 13. Também com o apoio da viatura do inspetor Getúlio. Obrigado a atenção do senhor para com a imprensa. Parabéns do trabalho, todo efetivo. Agradeço a todos. Está aí. GCM Jonas conversando conosco, trazendo detalhes com relação a este fato apresentado na delegacia de polícia da capital. Nas confecções.